A matemática como uma forma de representação do mundo. A matemática é uma das formas mais poderosas de representar o mundo que nos rodeia. Através de fórmulas, equações e modelos matemáticos, podemos descrever e entender as leis que governam o universo, desde as leis da física até a complexidade dos sistemas biológicos e econômicos. A matemática é uma ferramenta essencial para a ciência, permitindo que os cientistas criem modelos matemáticos que descrevem as relações entre variáveis em um sistema. Esses modelos matemáticos podem ser usados para prever comportamentos futuros, entender como as mudanças em um aspecto do sistema afetam o todo e desenvolver soluções para problemas complexos. A matemática também é fundamental para a engenharia e a tecnologia, permitindo a criação de dispositivos eletrônicos, sistemas de comunicação, veículos, edifícios e infraestruturas. Na engenharia, a matemática é usada para calcular forças, tensões e deformações em estruturas e para projetar sistemas de controle de processos industriais. Na tecnologia, a matemática é usada para desenvolver algoritmos e sistemas de inteligência artificial. Além disso, a matemática é uma linguagem universal, que pode ser entendida e usada em qualquer lugar do mundo. Os símbolos e as regras matemáticas são universais, permitindo que os matemáticos e cientistas de todo o mundo possam colaborar e trocar ideias de forma eficiente e precisa. Em resumo, a matemática é uma ferramenta poderosa para representar e entender o mundo. É uma linguagem universal que permite a colaboração entre cientistas e matemáticos de todo o mundo e é fundamental para a ciência, a tecnologia e a engenharia. Com a ajuda da matemática, somos capazes de descrever e entender as leis que governam o universo e criar soluções para os desafios do mundo contemporâneo.